Música Bom dia a todos, na manhã desta segunda-feira a presidenta Dilma Rousseff visita áreas do município de Xancherê em Santa Catarina que foram atingidas por um tornado na última segunda-feira e hoje o governo federal liberou recursos para atender as populações catarinenses dos municípios de Xancherê e Ponte Serrada Ambos municípios foram atingidos por tornados As informações foram publicadas na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União Somente o Ministério da Integração Nacional liberou mais de 2 milhões e 800 mil reais para Xancherê para atender as populações e também para restabelecer serviços considerados essenciais De volta à Brasília, a presidenta Dilma Rousseff participa às 17 horas de uma reunião de coordenação política Daniela Almeida, direto do Planalto Música 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 Obrigado.